Música Você sabe o que são doenças raras? São doenças que afetam um pequeno número de pessoas quando comparado com a população em geral e são levantadas questões específicas relativamente à sua raridade. As doenças raras são desconhecidas por grande parte da população e também por profissionais de saúde e que, segundo a OMS, afetam até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. No Brasil, segundo pesquisas, estima-se que 13 milhões de pessoas têm algum tipo de doença rara. Nesse educativo, vamos conhecer mais sobre uma dessas doenças raras, a PAF, paramiloidose familiar. Uma doença desconhecida por muitos e não tão rara em nosso meio. Para a amiloidose ou amiloidose familiar, é essa amiloidose que é resultante de uma proteína que sofreu uma mutação e se deposita. Ela também pode ser várias proteínas, mas no nosso caso aqui no Brasil, nos diz respeito principalmente a proteína trans-tiretina produzida no fígado, que tem normalmente a função de carrear a tiroxina, que é o hormônio da tireoide, é um transportador do hormônio da tireoide e da vitamina A. Então, em circunstâncias normais, é isso que ela faz. Quando sofre mutação, ela torna-se instável, a estrutura molecular dela, que é dividida em quatro partes unidas, essas partes se desestabilizam, se desagregam e isso acaba se enovelando e depositando no tecido sob forma de amiloide. Então, para a gente interessa principalmente essa, a trans-tiretina e as mutações da trans-tiretina. Aí vem a forma familiar ligada a trans-tiretina ou paramiloidose. Ela é uma doença hereditária, na qual o paciente desenvolve um quadro de uma neuropatia periférica que compromete os nervos motores, causando fraqueza muscular, os nervos sensitivos, causando perda de sensibilidade e os nervos autonômicos também. Então, uma série de disfunções autonômicas, como dificuldade de ereção, dificuldade de manter a pressão e assim por diante. A PAF, paramiloidose familiar, também ficou conhecida como doença dos pezinhos. Ela é chamada de doença dos pezinhos porque, como é uma polineuropatia, ela começa pelos pés. Essas pessoas, como têm uma anestesia nos pés, elas desenvolvem feridas, que são indolores e que vão se fazendo machucados muito grande nos pés. Então, é por isso que ela é chamada como doença dos pezinhos. A PAF, paramiloidose familiar, apesar de estar na relação de doenças raras, não é tão rara assim em nosso meio. Estima-se que existam 6 mil casos em nosso país. Ela é uma doença rara, mas que não é tão rara quanto outras mais raras ainda. Se por um acaso a gente começa a procurar e começa a ter a identificação de um caso, através deste nós vamos identificar outros, porque é uma doença hereditária, autossômica dominante. De um paciente, por ela ser dominante, tem alguém mais na família afetado? Às vezes vem a história familiar que repete, outras vezes não. Mas se tomarmos muito cuidado, vamos ver que na família há outros indivíduos afetados. Risco, 50%. Também entre os médicos, acredita-se que no caso da PAF, possa existir um subdiagnóstico da doença, porque ela pode ser confundida com outras neuropatias, o que pode atrasar o diagnóstico. É, com certeza. A gente deve ter muitos pacientes que o diagnóstico não é feito e muitos pacientes o diagnóstico é feito tardiamente. Eles são tratados, diagnosticados como tendo outras neuropatias periféricas e o diagnóstico correto ou não é feito, ou é feito muito tardiamente. Agora vamos conhecer a causa da doença, que é desencadeada por uma mutação genética na proteína TTR produzida principalmente no fígado. A causa é essa proteína normal que ela é feita, chamada trans-tiretina. Essa proteína tem uma função muito importante. Existe, nessa condição clínica, uma mutação genética na posição 30, uma troca simples de uma letra. E essa troca faz com que essa proteína, que deveria ter uma função normal, ela fique insolúvel. Ela começa a se depositar nos tecidos, como nervo, coração, rim, córnea. E essa deposição vai acarretando uma alteração funcional progressiva nesses tecidos. A PAF é nos nervos periféricos. A CAF, coração, C de coração, é uma cardiomiopatia. Fundamental, portanto, a identificação desse problema e a correção dele. A PAF, paramiloidose familiar, é uma doença genética hereditária e afeta homens e mulheres proporcionalmente. E é passada de pais para filhos, sem saltar gerações. Ela é uma doença hereditária, né? É de herança autossômica dominante. Ou seja, cada pessoa cometida tem a chance de passar para o filho de 50%. O problema é que, às vezes, a pessoa pode ter o gene mutado e a doença pode não aparecer. Então a gente fala que é uma doença dominante, 50% de passar, mas de penetrância incompleta. A PAF, paramiloidose familiar, não possui grupo de risco, mas sabemos que os maiores números de casos no Brasil estão entre descendentes de portugueses oriundos do norte de Portugal. Não, não tem grupo de risco, embora ela seja uma doença genética. Se nós comentarmos que numa certa família tem alguém com um quadro de paramiloidose, aí para aquela família, sim, há um grupo de risco de 50% de chance, porque é uma herança autossômica dominante. Agora, nem sempre aquele indivíduo que tem a mutação vai desenvolver a doença. Mais ou menos 80% deles desenvolvem a doença. Mas ela, no nosso caso aqui, a mutação é de origem portuguesa. Nós já fizemos estudos genéticos e ficou comprovado que o grande número de casos tem origem nas famílias portuguesas que nós recebemos. Fomos pesquisar sobre a família e descobrimos que o meu trisavô e minha trisavó são portugueses que vieram de Portugal, um pouco antes de 1900, e pelos relatos descobrimos que a minha bisavó também tinha doença, devido à forma que ela faleceu e tinha doença. Então foi assim o contato que eu tive, que eu descobri que a minha família é de existência portuguesa. Os sintomas da PAF, paramiloidose familiar, diferentemente de outras doenças raras, só aparecem na fase adulta. A paramiloidose tem dois picos de idade. Então a forma mais comum no Brasil, ela se inicia entre os 30 e 40 anos de idade, mas existe uma forma tardia, que é depois dos 50 anos de idade. Essa forma mais precoce, essa forma que tem mais dor, tem mais pinicação, queimação, mais desautonomia, enquanto a forma tardia, ela é mais uma porneuropatia sensitivo-motora com perda da sensibilidade e da motricidade desde o começo. É uma forma de diagnóstico mais difícil no nosso meio. A idade de comprometimento no Brasil e Portugal, ao redor dos 30 anos do seu início, no Japão um pouco mais tarde, mas há pessoas que começam a manifestação da PAF um pouco mais tardiamente. Exemplo, 60 anos. É rara a manifestação abaixo dos 20 anos de idade, porque é uma doença que vai se depositando o amiloide de uma forma progressiva ao longo da vida do indivíduo. A PAF, paramiloidose familiar, apresenta vários sintomas e características que podem servir de alerta para o paciente. Os primeiros sintomas se caracterizam pela sensação de dormência, formigamento, falta de sensibilidade à temperatura e ou dores nos pés e nas pernas. Inicialmente, na PAF, na Polineuropatia Menoidótica Familiar, você tem um quadro, naturalmente, de dor nos pés. Dor, muita dor, dor em queimação, às vezes choques, pontadas, mas a queimação é muito clara na sola dos pés, com outros dedos, vai pegando toda a sola dos pés e vai subindo. E com associada a perda de sensibilidade, principalmente para a temperatura e para a dor. Então, são dores, aí tem fadiga, tem também diarreia, tonturas, né? Perda de sensibilidade e temperatura também, isso acontece depois, logo em seguida, as dores, que é um dos principais sintomas, né? São as dores e perda de sensibilidade e temperatura. Então, geralmente, a pessoa coloca o pé no chão e não sente se está quente, se está frio. O paciente também pode ter atrofia muscular, fraqueza, dificuldade para andar, disfunção do aparelho gastrointestinal, disfunção do sistema urinário, hipotensão ortostática, queda de pressão ao se levantar, perda de peso inesperada, disfunção erétil, obstipação, prisão de ventre, diarreia. De primeiro momento, eu percebi que eu tinha muita diarreia, né? Muita diarreia e depois eu fui perdendo muito peso. Perdendo muito peso, eu comecei a sentir muita dormência em uma das minhas pernas, né? Machucava a perna e não sentia que eu tinha machucado a perna. E depois de um tempo, fui passando para a outra perna, né? E aí foi muita diarreia, muita perda de peso. Cheguei a perder mais de 40 quilos e depois comecei a perder o equilíbrio. E até então, não sabia o porquê do motivo. Mas o que realmente é um fator muito limitante da doença é a desautonomia, né? Então, é a impotência sexual, a dificuldade para urinar, a diarreia. Esses pacientes têm muita diarreia, às vezes a diarreia é explosiva, né? E a hipotensão postural. Então, quando eles levantam, a pressão cai muito, eles ficam tontos, né? Então, tem dificuldade aí de manter essa atividade do dia a dia. Agora vamos entender como se dá a evolução da doença que compromete outros órgãos. Se ela não tratar, ela vai seguir um curso que a gente chama de inexorável, né? Para óbito em um tempo médio de 10 anos, depende. Se a gente não fizer nada, não tratar a causa, não tratar os sintomas, não tratar nada. Porque ela vai afetar os nervos de uma forma progressiva. Então, a função sensitiva vai ficar muito impedida. A motora, haverão mais atrofias, a perda de força, a incapacidade de ambular. A pessoa vai para a cadeira de rodas, fica restrita ao leito, etc. Paralelo a isso, as manifestações gastrointestinais levam a uma perda de peso importante, a má nutrição, a um quadro que a gente chama de caquexia, né? O coração afetado, ele vai ser afetado mais cedo ou mais tarde. A pessoa vai tendo amiloide ali, deixando o coração como se fosse uma borracha e ele não consegue mais se contrair, não consegue mais fazer a função dele. Os rins vão ser afetados mais cedo ou mais tarde também. Então, é grave, né? A função renal, a função cardíaca, a função neurológica vai acabar sendo afetada. Até mesmo o cérebro, a gente já sabe hoje em dia que acaba sendo afetado também. Geralmente, a sua evolução é insidiosa, mas progressiva, sempre com piora, sempre com piora. O quadro geral começa com dor, depois com alteração na sensibilidade, atrofia, fraqueza, marcha cada vez mais dificultosa, quedas, cadeira de rodas, cama. Nós não podemos nos esquecer a alteração gastrointestinal, com diarreia e alteração, portanto, na constituição do indivíduo, com um quadro de emagrecimento e, às vezes, até de caquexia. O diagnóstico da PAF é clínico e também se utilizam alguns exames, inclusive genéticos. Quanto mais cedo for realizado o diagnóstico, melhor para a qualidade de vida do paciente. O diagnóstico da paramiloidose, ele depende de uma história clínica bem feita, um exame clínico bem feito e uma avaliação da história familiar, da epidemiologia familiar. Então, muitas vezes, existe na família algum relato de algum ou outro paciente que já apresentou quadro parecido e que, muitas vezes, o próprio paciente não reconhece. Muitas vezes, a gente faz exames de eletroneuromiografia, que são exames... É como se fosse um eletrocardiograma dos nervos. Vê também como está o coração, faz eletrocardiograma, faz ecocardiograma, faz toda essa parte clínica. Mas o que vai fechar para a gente a causa são duas coisas. Primeiro, o teste genético, que tem que comprovar que a pessoa tem a mutação. E, muitas vezes, a gente tem que recorrer também a uma biópsia de tecido. Pode ser uma biópsia da gordura abdominal, do nervo, do reto, da glândula salivar, que eu uso muito ultimamente porque ela dá muito positivo e ela é menos invasiva. Mas qualquer tecido que comprove para a gente o tal amiloide lá depositado. Agora, é fundamental que tenha teste genético. com uma doença hereditária, a gente tem que encontrar a mutação. É importante ter o diagnóstico correto da PAV para se descartar outras doenças com sintomas semelhantes e que podem confundir o diagnóstico. Pode ser confundido quanto doença, já que a polineuropatia, existem inúmeras causas de polineuropatias, algumas delas com manifestações semelhantes, tanto hereditárias, herança genética, quanto diabetes, por exemplo. Diabetes pode dar um quadro semelhante. Aí vão ter algumas particularidades que poderão direcionar ao exame neurológico. Foi confundido com essa doença de Crohn. E até eu, até descobri realmente, demorou um tempo, demorou mais de um ano para eu descobrir realmente o que eu tinha. O impacto do diagnóstico da PAV é difícil e às vezes o paciente e a família podem precisar de um acompanhamento psicológico. É muito importante que o paciente procure atendimento, o paciente é a família, psicológico, suporte psicológico e eventualmente psiquiátrico, porque não é incomum, tanto o paciente, primeiro que um choque, o paciente de repente tem, a mãe tem a doença e você testa, você testa se o paciente assim desejar, obviamente, tem que ser maior de idade. Aí você testa e ele tem a mutação. O paciente entra, não é incomum que entra em parafuso, recebe muito mal a notícia. Então precisa de suporte psicológico, precisa de suporte psicológico para a família, precisa de suporte psicológico para o cuidador, que sofre muito e eventualmente psiquiátrico, tratamento de depressão, ansiedade. Então, muito importante. A PAV também tem um grande impacto social na vida do paciente. A parameleidose, tanto pelas manifestações clínicas, tanto pelas manifestações sensitivas, motoras e autonômicas, ela limita muito a qualidade de vida das pessoas e, no nosso caso no Brasil, como tem, predomínio aqui os casos de início precoce, numa fase onde a atividade econômica é muito importante. Então o indivíduo é privado de poder exercer suas atividades e certamente isso tem uma repercussão em toda a economia familiar. Então, com relação à qualidade de vida, com certeza foi afetada e deixei de fazer muitas coisas. Isso, indubitavelmente, a gente vai se limitar muito. É uma doença que é degenerativa, então com o tempo ela vai progredindo e, mesmo que você faça o tratamento, ela não recupera mais as sequelas. Então, com certeza, isso também, o fato das dores, são dores terríveis. E tem dia que você tem crise de dores, você simplesmente não consegue sair de casa. A paramiloidose é uma doença sem cura. Contudo, existem alternativas terapêuticas que permitem retardar a evolução da doença, prolongar a vida e melhorar a sua qualidade. Vamos conhecer as principais abordagens de tratamento, a começar pelos seus objetivos. O objetivo é duas formas. Ou alterar a produção da proteína, a normal, e se a proteína já está presente, circulando, fazer com que ela não se deposite nos tecidos. Essa é a forma principal de tratamento hoje. O tratamento se propõe, no momento, a evitar a progressão da doença. E aí busca-se alguma coisa que consiga reverter também o mal que já foi causado. Mas não podemos falar em cura. Podemos falar, sim, diagnóstico o mais cedo possível, tratamento o mais precoce possível, para que a gente, mesmo que não tenha cura, tenha um mínimo de sintomas ali logo no início, para que a pessoa leve a vida dela normal e, quem sabe, no futuro, reverter esse dano que já foi causado. As principais abordagens de tratamentos da PAF são transplante de fígado, tratamento medicamentoso, aconselhamento genético. Bom, o transplante de fígado na paramilhoidose é indicado assim que começam as manifestações. Então, teoricamente, todo paciente que não tem um risco elevado para realizar o transplante é um candidato a entrar na fila aí, para realizar o transplante, que melhora muitos aspectos da doença. Em geral, esses pacientes, eles têm, como a doença é rapidamente progressiva, o transplante é efetivo, eles andam um pouco mais rápido na fila. No início, nós acreditávamos que o transplante poderia favorecer a todas as pessoas, pois aprendemos, o transplante é útil quando ele é feito precocemente. Quando a pessoa já está muito comprometida, o transplante não é adequado, porque a pessoa não aguenta a imunossupressão. Hoje, transplante, diagnóstico feito do ponto de vista molecular, DNA, confirmação de depósito amilóide em alguma parte do corpo e a pessoa tem que estar, do ponto de vista clínico, bem. Se ela não estiver bem do ponto de vista clínico, o transplante tem um risco muito grande. Então, assim, fui dedicado, sim, para fazer o transplante. Em um momento, eu fiquei bastante assustado, né, que eu tinha que fazer o transplante de fígado, mas depois eu me confortei e falei, seja o que Deus quiser, né, vamos para o transplante. E recentemente foi aprovada uma nova terapia medicamentosa, que ajuda na estabilização da doença. Existe um medicamento aprovado pela Anvisa, agora em novembro do ano passado, que é o Tafamidiz, que é uma molécula que se une a essa proteína trans-retina e não deixa que ela se desestabilize, diz que a mutação a torna instável. Mas com o medicamento ali, ela fica unida, ela não se desagrega. Essa medicação, ela entrou assim como uma bomba, né, porque o paciente melhora, essa medicação, ela estabiliza a proteína, TTR, de forma tal que ela não se quebra, mas não mais se dissocia. Então, quanto mais precocemente se tratar, melhor, e isso estabiliza de uma tal forma a doença que permite uma vida razoavelmente, ou certamente muito melhor do que aquela sem tratamento, é claro. Pode haver uma melhora, os pacientes ganham peso, voltam a ter um estado nutricional adequado, podem melhorar da dor, particularmente se iniciado o tratamento precocemente. Mas o que eu tenho sentido é que tem estabilizado a doença nesse período de um ano que tomando medicamento. Vamos ver uma orientação sobre o aconselhamento genético, que deve ser indicado a todo paciente que esteja sob suspeita ou saiba ser portador da mutação, a fim de definir o risco de transmissão da doença aos seus descendentes. Tratando-se de uma doença genética, fundamental, orientação genética, aconselhamento genético. Nós temos que ver, naquela história familiar, quem são as pessoas de risco de terem aquele gene e passarem aquele gene para os seus familiares. Elas têm que ser orientadas. E assim as decisões tomadas de acordo com as suas características filosóficas, éticas, morais e religiosas. A PAF, paramiloidose familiar, é uma doença que compromete múltiplos órgãos. Portanto, é necessária uma equipe multidisciplinar no atendimento ao paciente. A PAF é uma doença que compromete múltiplos sistemas. Compromete os nervos periféricos, compromete o rim, compromete o coração, compromete os olhos. Então, uma equipe ideal deveria contar com neurologista, com gastroenterologista por causa da diarreia, com cardiologista, com nefrologista, com oftalmologista, além de toda a equipe de suporte. Por exemplo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista. Como vimos, a PAF, paramiloidose familiar, é uma doença rara e pouco conhecida. Portanto, se você quiser saber mais sobre a PAF, procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade. E anote algumas dicas. A BEPAR, Associação Brasileira de Paramiloidose. Site abepar.org.br CEPARME Centro de Estudos em Paramiloidose Antônio Rodrigues de Melo Telefone 2139382112 Site ceparme.com Setor de Doenças Neuromusculares da Unifesp Telefone 1155713324 Site neurounifesp.com.br Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto Telefone 16-3602-2391 Ou 16-3602-2616 Site hcrp.usp.br É importante também no tratamento da PAF a relação médico-paciente. Fundamental. Sendo uma doença multissistêmica, o médico tem que se comportar não como especialista da área. Ele tem que se comportar como médico de todos os outros órgãos também. E nós não podemos nos esquecer que o médico não está para tratar doença. O médico é da saúde. E manter para o paciente o seu bem-estar físico, mental, espiritual, possibilitando-lhe os recursos sociais e justiça. No tratamento da PAF a família cumpre um papel fundamental. O apoio da família é muito importante. A família é a base de tudo. Se você não tiver uma estrutura familiar, as coisas não acontecem. Você parece que está sozinho. A família não te deixa ficar deprimido. Porque a doença deixa você, sim, deprimido. Eu falo isso por mim, porque muitas vezes a gente pensa em desistir. E a família, não, vamos lá, vamos para a fisioterapia. Ou tem que tomar o remédio. Ou está na hora de tomar o remédio. Ou para cuidado do que você come. Então a família é muito importante por causa disso. Como vimos, receber um diagnóstico de uma doença rara não é fácil. Mas o paciente não deve desanimar. Pois as pesquisas vêm avançando e novos tratamentos devem surgir. Eu diria que não há motivo algum para perder a esperança. Eu digo assim, não olhem para trás para o que viveu seu pai, para o que viveu sua avó. Porque é um contexto totalmente diferente. De uma época que não havia nada o que oferecer. Ou que a gente só pensava no transplante. A gente tem famílias que têm uma experiência ruim com o transplante. Então, continua o transplante sendo uma opção. Ele está cada vez melhor. E existem outros medicamentos como opção. Então procurem o diagnóstico o quanto antes. Procurem se acompanhar, se tratar. Porque existe um leque de opções no momento. É uma situação totalmente diferente daquela que já foi vivida no passado. PAF é nervo. Nervo alterado. PAF é tempo. Nervo é tempo. Quanto mais precocemente diagnosticada, melhor o tratamento. Quanto melhor o tratamento, eu não tenho dúvida. Melhor qualidade de vida. Mais saúde. Portanto, PAF é tempo. E hoje, temos esperança. Veja Aaaah. Tchan. 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 Legenda por Sônia Ruberti